Música Chegamos na Bahamas Veículos aqui na cidade de Pauline, Valdesci. Tá animado que ele me falou assim, ó, quero colocar todo o estoque em oferta. É isso mesmo? Isso mesmo. Todo o estoque em oferta pra gente vender nesse final de semana. Exatamente. É pra vender tudo pra limpar mesmo, né? Vamos começar com uma oferta. Palio 2012, Palio Economy 2012, zero de entrada, mais 48 de R$ 599. Nós começamos muito bem com um Palio novo, com nada de entrada e uma parcela legal pra você pagar. Vem chegando que a gente tem muito mais pra mostrar. Não sai daí não, quer comprar o seu carro? Muitas opções a Bahamas Veículos. Vamos lá? Vamos lá, olha. Um Astra 2003 completíssimo, com rodas, tudo de R$ 23,00 por R$ 19,990. R$ 19,990, o carro tá completinho. Agora, babe comigo, X35. Que carrão, hein, Valdesci? Esse é o carro. Esse é o carro, é mesmo. Olha só, impecável, impecável, de R$ 85,00 por R$ 79,990. Então vamos lá, se eu pesquisar, custa em torno de R$ 85 mil, certo? Certo. Aqui você tá num descontarço e tá garantindo a qualidade, né? Qualidade. Olha só o carro, dá uma espiadinha no carro. Agora venha conferir de pertinho, aqui em Paulínia, duas lojas, Bahamas Veículos. Quantas oportunidades no estoque? Mais ou menos 300 veículos no estoque. Tudo com preço lá embaixo? Tudo com preço lá embaixo. Queima de estoque mesmo nesse final de semana. Olha essa áudio. Exatamente, olha lá, já quer mostrar mais. Vamos lá. Maldia Outback 2007 completíssima de R$ 55,00 por R$ 49,990. Preço excelente. Quer financiar? Lógico que pode. Traga a sua proposta. De repente o seu carro é mais básico, o seu carro é um pouquinho mais velho. Pode trazer pra cá, né, Valdeci? Pode trazer, a gente pega a base de troca. Se não tiver veículo na troca, parcelamos no cartão de crédito em seis vezes, no cheque. Exatamente, a sua entrada é super facilitada. Até no cheque ele parcela a sua entrada. Com certeza. Vamos lá? Olha só, I30 2012, top de linha, muito novo, de R$ 55,00 por R$ 51,990. Teto solar também. Teto solar tudo, completíssimo. É o top, né? Isso, é o top, é o top de linha. 2012, quanto que você tá fazendo? R$ 51,990, de R$ 55,00 por R$ 51,990. Ó, se der aquela choradinha, chegar aqui, de repente consegue o precinho ainda melhor, hein? Presta atenção. Olha lá, certo? Temos um lindo Vectra, completíssimo, impecável, Vectra Elegance, completíssimo, impecável, de R$ 37,00 por R$ 34,990. Mas você que tá caprichando demais hoje, Valdeci, e vai vender tudo, pode ter certeza. Exato. Voyage 2011, pequena entrada, mais 48, de R$ 689,00. Olha aqui, Voyage, dá uma olhadinha nele. Direção hidráulica, vidro e trava. Direção vidro e trava. Olha, que show de bola. Agora, é o seguinte, você quer conferir todo o estoque aí na comunidade da sua casa, depende aí mesmo no seu escritório? Tem o site, clicarseminovos.com.br e o Bahamas Veículos também, né? .com.br. Pode olhar todo o estoque pelo site da loja ou no Clicar Seminovos. Exatamente. Você confere todo o estoque, já escolhe um pouquinho aí o seu carro, tá? Escolheu o seu carro, liga pra cá, faz cadastro por telefone, mas mais importante, venha pra uma das duas lojas, conferir de pertinho essa qualidade que o Valdeci conta pra gente, tá? Vamos lá de mais oferta? Polo hatch completíssimo, 2010, pequena entrada, mais 48 de R$ 729,00. Lembrando, essa pequena entrada super facilitada, até no cheque ele facilita a entrada pra você. No cheque, no cartão de crédito, ou pegamos o seu usado como parte de pagamento. Exatamente, se eu quiser, quiser o quilômetro. Temos também, todas as marcas e modelos. Ótimo, vamos lá. Celta 2012 com ar-condicionado, limpador traseiro, muito novinho o carro. Olha. Pequena entrada, mais 48 de R$ 499,00. Ó, para tudo, porque esse Celta 2012 com ar-condicionado e com parcelinha de R$ 499,00, hein, meu amigo? Presta atenção, quero mais parcela bem pequenininha. Temos também, temos opções sem entrada, com parcelas menor, temos bastante opção. Ótimo, vamos provar aqui uma parcela menor? Vamos lá, um Clio 2007, completíssimo, pequena entrada, mais 48 de R$ 475,00. Excelentinho, ele tá completinho, hein? Completíssimo. Agora, vamos lá, isso aqui a gente também vai falar, aproveita. Também vamos falar, olha só. Parcela ainda menor. É um Peugeot, ano 2010, flex, pequena entrada, mais 48 de R$ 459,00. E olha, tá escrito lá no vidro, hein, novo, quer dizer que o carro realmente tá bem conservado, né? Com certeza. Agora, Zé, fala, pode falar. São todos os veículos periciados, todo carro assim, bem bonito mesmo. Exatamente. Senão, a gente não vende na loja, só vende se for carro com procedência, carro bem novo mesmo. Não é por isso, é justamente por isso que você está tantos anos no mercado. Quantos anos, Odessi? 28 anos de mercado, 28 anos de bons negócios. Exatamente, com cliente satisfeito. Esse daqui, ó, o Zé Paqueiro falou que a cor tá bonita, falou que o carro tá um show, hein? Olha só aqui, carrinho, é um Onix 2013, completíssimo, com baixíssima quilometragem, de 36 por 33,990. Esse vale muito a pena, vem pra cá, entrega a sua proposta de financiamento, dê uma pequena entrada, aí facilita o resto naquelas parcelinhas que você pode pagar. E que carrão, hein? Que carrão, que carro. Ótimo. Pra gente fechar, vamos lá? Olha lá, olha que Civic, de 38 por 35,999. Ele tá completinho. Ele é 2008, completíssimo, com couro, rodas, tudo. Exatamente, tá show de bola, 35,990. Dá aquela choradinha, vem pra cá, fecha um bom negócio aqui. Vamos anotar telefones e endereços? Vamos lá. Loja 2, Avenida José Paulino, 2729, em frente ao supermercado Extra. Telefone 19-3844-9200. A loja 1, Avenida José Paulino, 1331, ao lado do Banco do Brasil, no centro. Telefone 19-3833-5100. Lembrando também que temos zero quilômetro, todas as marcas e modelos. Temos utilitários, temos de tudo aqui. Exatamente. E pra esse final de semana, todos toquem uma ofertaça pra você. Aproveita a Bahamas Veículos aqui em Paulina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho